Meu Deus Com a alma Com o corpo Sim, de todo o coração Meu Deus Eu amo a Ti, Senhor Jesus Eu amo a Ti, Senhor Jesus Eu amo a Ti, Senhor Com a alma Com o corpo Sim, de todo o coração Jesus Eu amo a Ti, Senhor Espírito Santo Eu amo a Ti, Senhor Espírito Santo Eu amo a Ti, Senhor Com a alma Com o corpo Sim, de todo o coração Espírito Santo Eu amo a Ti, Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, de todo o coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu Deus Eu amo a Ti, Senhor Mas que eu tente Oh, meu Deus O Senhor me conhece Por dentro e por fora Eu não precisaria dizer nada Para o Senhor saber O que sente o meu coração Mas eu quero gritar bem alto Mas eu quero gritar bem alto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu Deus Eu amo a Ti, Senhor Meu Deus Eu amo a Ti, Senhor